Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre metilfolato, a importância de se suplementar metilfolato, a dose, como você vai fazer essa suplementação, a diferença que isso vai dar na sua vida. Vou explicar certinho para vocês. Acompanhe o vídeo. Bom pessoal, aproveitando que vocês estão aí, quem tiver a oportunidade de conhecer a nossa plataforma Gastro e Saúde, vou deixar o link aqui embaixo para você, se você quiser se tornar um assinante, tem planos semestrais e anuais, tá bom? Pessoal, metilfolato. Você conhece metilfolato? Você imagina a importância do metilfolato na sua saúde? Alguém já te falou isso? Não, né? Poucas pessoas sabem da importância do metilfolato na nossa vida, na nossa saúde. O que é o metilfolato? É a forma ativa do ácido fólico. Por que não usar ácido fólico? Porque 30% das pessoas não conseguem converter o ácido fólico em metilfolato. E o metilfolato que entra dentro da célula, o metilfolato que vai fazer a diferença na nossa vida. Mas a diferença no que, por exemplo, Juliano? Vou dar um exemplo para vocês. Mulheres grávidas. Não é importante a mulher grávida tomar a vitamina B9, que é o ácido fólico? Extremamente importante. Todas as mulheres que saem do consultório do obstetra, saem com uma receita, até antes de engravidar, já saem com a receita do ácido fólico para tomar. Por que? Isso é importante a mulher repor ácido fólico para que a criança não nasça com o lábio leporino, aquela fenda palatina, para que a criança não nasça com a espinha bífida, aquela parte das costas que fica aberta, que diminua a chance de ter anencefalia, que nasce sem o cérebro. Então, assim, é muito importante a grávida repor ácido fólico. Agora, 30% não consegue converter ácido fólico na forma ativa dela, ou seja, não adianta nada. 30% das pessoas que estão usando não estão tendo o benefício esperado, adequado, benefício total. Então, é muito importante você que conhece alguma gestante, você que está grávida ou pretende engravidar, lembra disso, ó, quando eu engravidar, eu vou usar metilfolato na dose que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Vou usar isso, não posso esquecer, porque eu posso ser uma das pessoas que tem 30% de chance de não converter. Eu vou correr risco para quê? Ah, mas eu quero saber. Como é que eu posso saber se eu tenho essa deficiência? Metil tetra hidrofolato, que eu não estou transformando, que eu não tenho essa enzima. Aí tem que fazer um teste genético, tá bom? Aí sim, você pode fazer um teste genético. Mas para quê? Se você pode suplementar a conformativa, é muito mais segura, muito melhor, menos trabalhosa. Metilfolato para a grávida. Não tem. Obrigatório. Acabou. Daqui a pouco eu passo a dose para vocês. Uma outra forma de... Uma outra importância, mas extremamente importante, o metilfolato. Diminuir a homocisteína. Você já dosou a homocisteína no seu sangue alguma vez? Se você não dosou, tem que dosar, tá bom? Vai atrás e faça. Todo mundo está preocupado com o colesterol, total, LDL, HDL. Não. Homocisteína também é muito importante. Pensando em doença cardiovascular, infarto, derrame. É muito importante no Alzheimer. Pessoas que têm homocisteína alta, aumenta a probabilidade de ter doença cardiovascular, aumenta a probabilidade de ter Alzheimer, câncer, trombose venosa profunda. Então, dose a sua homocisteína. O ideal da homocisteína é estar menor que 9. Esse é o ideal para o corpo humano. Lógico que existem valores estatísticos. A gente não está falando de estatística aqui. Está falando de valor ideal para o corpo humano. Então, quando você dosar a sua homocisteína e você estiver com a homocisteína elevada, o que diminui a homocisteína é o uso de metilfolato. Tem que usar metilfolato. Não tem jeito, tá bom? Abaixou a sua homocisteína, continua usando metilfolato. A minha homocisteína era bem alta, bem elevada. 18 e alguma coisa. Hoje está menor que 9. Tem que usar o quê? O que eu uso? Metilfolato. Já está menor que 9. Você continua usando, Juliano? Continua usando metilfolato. Precisa, porque é um erro metabólico. Eu preciso dar para o meu corpo para que a homocisteína se mantenha dessa maneira. Para que eu vou correr risco? A gente vê várias pessoas na experiência clínica de alguns profissionais, né? Falando que o metilfolato até diminui a probabilidade do cabelo ficar branco. Quantas pessoas a gente não vê isso e usa o metilfolato e dão esses depoimentos? A gente fala, nossa, realmente está demorando o meu cabelo para ficar branco. Tem pessoas que relatam que era branco e o cabelo começou a escurecer depois do uso do metilfolato. É interessante esses relatos. Sempre eu vejo isso no consultório. O pessoal fala, Juliano, eu comecei a usar metilfolato. Meu cabelo está ficando mais escuro. É muito legal essas coisas. A gente também aprende com a prática. Muitas pessoas não sabem, mas o metilfolato também é importante pensando em anemia. Porque existe uma anemia de deficiência de vitamina B12 e B9, né? Que é uma anemia megaloblástica. Então, muitas pessoas estão com anemia. E às vezes é uma anemia por deficiência ou de vitamina B12 ou de vitamina B9. Quando, se porventura, você for repor a vitamina B12, também tem que pensar na formativa, que é metilcobalamina. E aí você vai repor, por falta de deficiência de B9, metilfolato. Normalmente a gente não consegue distinguir, na prática clínica, exatamente o que é uma ou o que é outra. A gente sempre associa os dois tratamentos. Então, você usa metilcobalamina e você usa metilfolato também para o tratamento da anemia, tá bom? Na natureza, a gente encontra ácido fólico nas verduras, principalmente nas verduras escuras. Só que 70% do ácido fólico presente na verdura se perde depois de três dias. Ou seja, você teria que ter uma horta na sua casa, consumir a verdura fresquinha e ter... Você saber se você está convertendo ou não para a formativa também o ácido fólico. Então, você teria que ter um teste genético. Agora eu pergunto para vocês, quem tem uma horta na casa ou quem tem um vizinho que você vai lá e colhe a verdura fresquinha naquele momento e vai fazer? Poucas pessoas têm essa benção, essa oportunidade. A maioria de nós a gente tem que comprar na onde? A gente vai comprar numa quitanda, num varejão, no supermercado, numa feira livre. E nem sempre o produto que a gente está consumindo, comprou, a gente consome no mesmo dia. Mesmo que seja colhido no mesmo dia. Às vezes você guarda na geladeira da sua casa e vai consumir alguns dias depois. Ou seja, muitas pessoas têm deficiência de ácido fólico, de vitamina B9. Deve ser reposto na forma de metilfolato. Qual é a melhor forma e como repor da melhor forma? A melhor forma, sem sombra de dúvida, é a maneira sublingual. Por que, Juliano? Porque a maneira... Quando você coloca as gotas de metilfolato embaixo da sua língua e ela é absorvida, ela já cai direto na sua corrente sanguínea. Ela não depende do seu trato digestivo absorver. Olha só como isso é importante, pessoal. Então, como é que usa isso? Você vai comprar metilfolato. Normalmente, a cada cinco gotas, você vai ter um miligrama. Um miligrama sublingual, cinco gotinhas embaixo da língua, já é o suficiente. Equivale a cinco miligramas por via oral, por exemplo. Quero engolir um comprimido. Aí tem que ser cinco miligramas, porque... Será que é garantido que eu vou absorver os cinco miligramas? Sempre fica uma incógnita, sempre uma interrogação. Então, na forma sublingual, cinco gotinhas, segura embaixo da língua, uns 30 segundos a um minuto, dá uma seguradinha. Espera absorver. Absorveu. Pronto, acabou. Você já está dando para o seu corpo. O que o seu corpo necessita para você ter o quê? Uma excelente saúde. Quem está grávida, recomendo usar pelo menos 10 gotas, dois miligramas sublingual uma vez por dia para garantir, né, pessoal? Para garantir e evitar com que as crianças nasçam com possíveis complicações do tubo neural, como eu falei para vocês, né, fenda palatina, espinha bífida, etc. Então, é importante, sim, com certeza, a mulher usar que está grávida. E também falei dos outros objetivos que você pode usar. Tem muitas pessoas usando, como eu falei, até para o cabelo não ficar sempre escuro, né, para o cabelo ficar melhor, até para melhorar a aparência. Uma coisa que eu não podia deixar de falar para vocês também é a importância do metilfolato no anti-envelhecimento. Ele tem uma ação, né, inibindo, né, fazendo com que o nosso telômero diminua mais rápido, né. O telômero, ele vai diminuindo a partir do momento que as nossas células vão se multiplicando, vai diminuindo, 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 até que essa vela se apaga e aí a célula não tem mais, não consegue mais se multiplicar e acabou. É o fim de tudo, né. Então, quando você usa o metilfolato também é um suplemento anti-envelhecimento, porque ele faz com que o telômero, né, que essa vela se apague de uma maneira mais lenta. Então, é um dos suplementos que ajuda muito. Eu falo que é um dos porque existem outros suplementos também que ajudam, né, a essa vela não queimar rapidamente. Mas o metilfolato é muito importante também para isso. Então, não esqueçam, tá bom? Para cada cinco gotas, mil microgramas ou um miligrama. É a mesma coisa, tá? Cinco gotas, sublingual, uma vez por dia, o horário que vocês preferirem. Grande abraço para vocês, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!